Em Teoflotone, as autoridades estão preocupadas com as crianças e os adolescentes considerados como grande parte das vítimas quando o assunto é a exploração sexual e o trabalho ilegal. Uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho, a Prefeitura e o Conselho Tutelar pretende desenvolver ações de proteção. O lançamento do projeto Ministério Público do Trabalho na escola foi no auditório do CAIC, no bairro Ipiranga. Participaram do evento especialistas da Prefeitura, do Conselho Tutelar e da Promotoria Estadual. De acordo com esta pedagoga, o foco do projeto é proteger as crianças e adolescentes da exploração sexual e do trabalho ilegal. Por isso, o projeto será realizado nas escolas municipais das áreas urbana e rural. Nós estamos aí fazendo a disseminação das informações sobre o combate a essas violências e fazendo com que os educadores sejam os multiplicadores dessas informações na escola. Principalmente porque esse projeto vai estar trabalhando diretamente com os alunos e com toda a equipe, envolvendo toda a equipe escolar. Esta conselheira tutelar defende que crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos têm que estudar e brincar. A missão de sustentar a família é dos adultos. Por isso, eles recebem ajuda de programas sociais. A vítima, nesse caso aí, a gente está falando de criança e adolescente, né? E, na verdade, quem tem que sustentá-los são os pais. Se os pais não têm condições, têm os benefícios do governo, que a gente sabe que tem vários aí a nível municipal, estadual, federal, seja de qual forma for, que dá para o sustento dessa residência, desse grupo familiar. Então, tem como os pais levar dignamente o alimento a sustento para dentro de casa, sem precisar explorar o trabalho infantil. E, de mais a mais, a situação do trabalho infantil está privando essa criança de brincar, de estudar, de conviver com a família, sem ter obrigações, porque isso está prejuízo futuros para ela. De acordo com o Instituto Nacional de Geografia e Estatística, até 2022, cerca de 1,9 milhão de crianças e adolescentes, na faixa etária de 5 a 17 anos, estava em situação de trabalho infantil, a exploração, trabalho ilegal. Isso equivale a 4,9% à época. Mas, depois de 2022, de acordo com o mesmo órgão, a mesma fonte, esse índice subiu para 7%. Aivi diz que, após o fim da pandemia do novo coronavírus, a exploração de crianças e adolescentes aumentou. Para ela, as políticas públicas não impediram essa escalada. Depois da pandemia, a gente percebeu, muitas crianças e adolescentes, houve um aumento de notificação, cerca de 7% de 2019 para cá. Nós tivemos esse aumento de notificação de crianças trabalhando em condições insalubres, em condições que fogem aos parâmetros legais. Então, todo o trabalho para crianças é proibido no Brasil, abaixo de 14 anos de idade, e acima de 14 anos somente como aprendiz. Um trabalho que é realmente com todos os direitos previdenciários, um trabalho que seja legalmente amparado. E nós temos visto que não tem sido essa realidade. Nós precisamos lutar para que as nossas crianças, elas tenham o direito à escola, à educação, o direito ao brincar, ao lazer, à profissionalização, à cultura, e tantos outros direitos que têm sido violados por meio dessa questão do trabalho infantil. Para proteger crianças e adolescentes, a Prefeitura reformou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. Agora lançou outra iniciativa para ampliar a proteção aos menores. Hoje, nesse evento, a gente está aqui para estar fomentando o trabalho que a escola desenvolve, que é o MPT na escola, que é onde, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o município de Teoflotone, ele capacita, ele orienta nossas crianças sobre o que é o trabalho infantil, como esse trabalho se dá, tanto no seio familiar ou como fora dele, quais os riscos que esse trabalho traz para as nossas crianças, como eles ficam expostos nas ruas, sendo suscetíveis a outras violações, como abuso sexual, exploração, inserção ao trafo de drogas. Então, o nosso município tem todo esse empenho em estar realizando esse trabalho de mobilização e sensibilização.